Diretamente é, restante Love Fuck Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na pé que um dia cê vai conseguir Os amigos meus me desmereceu Tu falou que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho, eu vi quem tava lá Quando eu pisei nos espinhos, mas lembrei que minha mãe tava olhando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo, sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida, me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Quantas noites mal dormido eu pensei em desistir Mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na pé que eu tô indo atrás Graças a Deus que eu não choro mais Que minha família vem, meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé que eu tô indo atrás Graças a Deus que eu não choro mais Que minha família vem, meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé Vai na pé Vai na pé DJ GM DJ GM DJ GM Tu falar com Deus, ele respondeu Vai na pé que um dia cê vai conseguir Os amigos meus me desmereceu Tu falou que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho, eu vi quem tava lá Quando eu pisei nos espinhos, mas lembrei que minha mãe tava olhando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo Sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormido eu pensei em desistir É, mas o caga lá de cima tá olhando pra mim Vai na pé Que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que minha família vem, meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé Que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que minha família vem, meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé Vai na pé É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo